Não, eu vou depois, Rodrigo, eu vou separar uma pasta no meu computador, todas as garagens que a gente via visitando, eu vou separando as fotos e os vídeos. É igual eu tô fazendo com as linhas de ônibus, sabe? Eu já tenho gargantilha gravado. Só falta 408, outras linhas... Ah, 408 é o seu, mas dá pra você gravar. É o meu dia-a-dia, mas só falta gravar. Eu tenho que gravar mais uns vídeos antigos. Aí, gente, estamos aqui... Estamos aqui na garagem da Unicamp. Falei pra você de novo, né? Tem que falar de novo. Acho que é 24, 25 agora. Ah, esse aqui é o Volvo, ó. Vou botar uma foto. Cara, eu gosto de foto em roda, Rodrigo, é da hora. Assim, ó. Volvo Euro 5. É. Monitoramento, cabo USB. Olha só, né? Difícil. As fotos entre os ônibus aqui, ó, da hora. É, o Euro 5 é o mais moderno dos Volvos, né, Rodrigo? Ah, esse tem em marcha, outro não tinha. É, esse aí tem em marcha. E eu fiquei procurando. Sim. Deixa eu ver, é o Volvo o quê? Aqui, ó. É o Euro 5. Deixa eu aproximar ali. Peraí. Se eu tirar uma foto aproximada e mandar para os bussólogos no grupo, eles vão entender. Não, eles sabem até de cabeça. Eu acho engraçado. A plaquinha não precisa nem ler. Quem é bussólogo assim, bem técnico, vai saber tudinho já. Peraí. Esse aqui é o... É isso que eu quero fazer, Rodrigo, ó. Quando tiver com carioca, o que é? Ah, filmar. É, ficar filmando assim, ó. Só o carioca, né? Coisa o outro... Não vai dar, não. Tem que ter uma autorização. Depois eu põe um pra ele e ele vai dizer também, ó. Tem que ter autorização e tal. Porque ele lá, gente, você vai ficar filmando também, né? É. Você não sabe. Mas tem que pôr aqui pra não filmar as pessoas. É, põe aqui assim, assim, ó. É. Que aqui só fica o trecho, entendeu? É, fica o trecho. Aí, Rodrigo, você quer gastar seu cartão? Só fica passando aí. Não, não gasta não. Aí fica sem passagem pra ir pro curso depois. Eu também. Fico sem passagem pra ir pra trabalhar depois. Deus me livre. Tô brincando. Eu acho que tá nem funcionando, não. Nem vou arriscar pra sair também. Não, os bancos é igual que a gente andou no quarto. Esse banco é mais gostoso. É, eu gosto. Tu gosta desse banquinho aqui? Ele é mais... É. Vai que puxona. Nossa, que era um cabo USB, ó. Arrancaram, ó. É o povo, sabe? É o povo, cara, que arranca isso aí. Vandalismo. Tem que fazer pra acertar. É. Nossa, que chateação que eu fico. Funciona, funciona, funciona. Mas tem que tá ligado o ônibus. Tô sem o cabo USB pra testar. Pra colocar aqui, ó. Tem que tá ligado o ônibus. Ah, já aconteceu comigo no ônibus de... De valinhos? Sabe aqueles VIP 4? Ah, sim. Ah, olha isso aqui, Rodrigo. Que da hora. Olha o motor dele. Eita. Deixa eu tirar essa foto. Tem alguma mecânica, acho que não. Não, tá mexendo não, mas vai mexer depois. É. Tirar a foto do motor. Sabe quem vai gostar de ver isso aqui? É o Leandro. O Leandro gosta de ver essas coisas assim. Motor. Que da hora. É, gente. O USB funciona até que tá ligado. É. Aconteceu com o mito de valinhos que eu percebi. Quando eu coloquei lá, o motor tá desligado, eu colocava e não funcionava. Tem que tá, tem que tá azulzinho. É. Tem que tá azul. Pior que tava. Aí. O motor dele. Vamos ver se dá pra... É pode ou não subir? Não. Essas duas partinhas. Não é pode ou não subir. Já sei o que eu vou fazer. Vamos subir ali. É melhor pra tirar uma foto legal. Não é pode. Isso aqui é duas partes. Só tem duas partinhas de um lado. É, isso aqui é o normal. Isso aqui é o... Tem um que tem parte do outro lado. É. É o... Tem parte do outro lado. Deixa eu ver se dá pra... Então isso aí tá em manutenção. É, mas nós vamos mexer nele depois. Sim. Ah, eu tô gravando. Nem percebi. Ah, não vi. Guilherme? Eu acho que ele tá pra lá. Você parou da gente. Nem vi, pessoal. Ele se perdeu. É o Guilherme. Fala, Guilherme, cadê você? Você tá tirando foto ali? É, que a gente... Ah, ele lá. Ali lá, ó. Ah, esse aqui... Ah, esse aqui é o... É o eixo da Itajaí, né? É, o eixo da Itajaí. Vocês não tiraram foto aquele lá também, né? Quer tirar? Qual? Qual do... 7 meses ele tá lá. Ah, ainda não. Ainda não. Vamos tirar. Aí que a gente veio daqui pra cá sim. A gente vai... Esse aqui é o pai. Serviço do pai. Esse aqui, ó. Que você faz isso pra cadeirã, pra pessoa deficiente. É, o eixo. É, também. Ela faz serviço. 4, 9, 3, 2. Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui a Indec reprovou isso aqui. Segundo o que o Guia falou pra gente. Isso aqui rodava na empresa Itajaí, né? É, a Indec reprovou. Reprovou. É. Olha o motor aberto. Vou subir lá atrás ali, Rodrigo. É uma pena, esse carro aqui é bom até É bom, já andei nele Já andei na 403 Tinha circulado na 403 Eu vou perguntar por curiosidade Qual o motivo que a Indec reprovou Porque o carro é adaptado pra cadeirante Ele é adaptado Para pessoas idosas Porque assim, agora com uma nova legislação da Indec Aqui em Campinas, assim, se o ônibus não tiver Adaptado pra cadeirante A Indec, ela reprova Olha o lixeiro aqui É, algum motivo tem Vou perguntar Ou não, depende Esse eu já andei, é gostoso É que tem um banco macio Na 403 eu já andei Só que bate quando passa um buraco É Pera aí, acho que dá pra tirar uma foto assim Pronto Passando um buraco É Tô filmando e não falta Dá cinco minutos já tô gravando Essa aqui eu fiz um pai Né Isso aí deve tá parado faz um tempinho também Isso aí deve tá já parado um Nosso guia Isso aqui deve tá parado faz um tempinho também, né Esse do ex-pai, né Já, né Essa van O pessoal fala que é a van sprint Ela é uma van boa também Assim Tem umas mais novas agora, né Da pai Da pai O que significa pai? É programa de acessibilidade Programa de acessibilidade inclusiva Inclusiva, é Inclusiva Mas no Brasil inteiro As cidades estão adotando Você sabe que foi São Paulo Foi Campinas que começou com esse programa de pai É, São Paulo já sabia São Paulo já tinha Campinas começou Aí que acontece Aí os prefeitos de Campinas sempre gostam de falar, né Não Campinas sempre a primeiro Não, é São Paulo São Paulo começou São Paulo começou Foi Campinas só pegou a ideia É, depois Antes era roxo, pai É Depois tem que botar maré E aí, o que você vai fazer?